Música Bem dizemos o teu nome Mãe do céu, Virgem Maria Bem dizemos a Porfeia O teu Filho Salvador Aqui vemos, Mãe querida Consagrar-te o nosso amor Aqui vemos, Mãe querida Consagrar-te o nosso amor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Caros peregrinos, serem todos bem-vindos Para rezarmos o terço Como Nossa Senhora aqui pediu Saúdos a todos Aos que nos acompanham através dos meios digitais E de modo especial A um grupo Da Unidade Local de Saúde De São João Na Diocese do Porto Vamos nesta tarde Meditar os mistérios gozosos do Rosário Unimos-nos a toda a Igreja Que vive nestes dias o sínodo dos Bispos E rezamos pelo Santo Padre E por todos os que participam no sínodo Rezamos pela santidade e pela unidade da Igreja Rezamos neste mês de Outubro De modo especial Por todos os missionários e missionárias E para que o Senhor Por meio de Maria Com a sua intercessão materna Dê à Igreja muitas e santas vocações Confiamos ao Coração Imaculado de Maria A nossa súplica pela paz no mundo Em tantos lugares do mundo E entregamos a Nossa Senhora As intenções que cada um e cada uma de vós E todos os peregrinos deste Santuário Trazem para confiar ao seu Imaculado Coração Relata-nos a Irmã Lúcia Acerca da aparição deste mês de Outubro Saímos de casa bastante cedo Contando com as demoras do caminho O povo é nem massa A chuva torrencial Minha mãe, temendo que fosse aquele O último dia da minha vida Com o coração retalhado pela incerteza Do que iria acontecer Quis acompanhar-me Pelo caminho As cenas do mês passado Mais numerosas e comovedoras Nem a lamaceira dos caminhos Impedia essa gente de se ajoelhar Na atitude mais humilde E suplicante Chegados à cova da Iria Junto da carrasqueira Lavada por um movimento interior Pedia ao povo que fechasse os guarda-chuvas Para rezarmos o terço Pouco depois Vimos o reflexo da luz E em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira É assim que a irmã Lúcia relata A aparição O início Da aparição Do mês de Outubro Vamos, pois, como aquela multidão Que então aqui esteve Rezar também nós o terço Confiando-nos A Santa Mãe de Deus No primeiro mistério Meditamos Na anunciação do anjo À Virgem Santa Maria Do Evangelho de São Lucas Disse-lhe o anjo Gabriel Maria, não temas Pois achaste graça Diante de Deus Hás de conceber no teu seio E dar à luz um filho Ao qual porás o nome de Jesus Será grande E vai chamar-se Filho do Altíssimo Maria disse então Eis a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra No diálogo com os pastorinhos É constante o convite De Nossa Senhora à oração Que é que vosso me sempre quer? Pergunta-lhe a irmã Lúcia Quer dizer-te Que façam aqui uma capela Em minha honra Que eu sou a Senhora do Rosário Que continuem sempre A rezar o terço todos os dias A guerra vai acabar E os militares Voltarão em breve Para suas casas O que Nossa Senhora pediu Concretizou-se nesta capelinha Onde nos encontramos agora Peçamos à Mãe do Céu Que alcance para todos nós A graça De consentirmos Um verdadeiro encontro com Deus Que nos converta E transfigura as nossas vidas E que Maria nos alcança Paz para o mundo Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Nos livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Tu és a glória de Jerusalém, Ave Maria. És a alegria do povo de Deus, Ave Maria. No segundo mistério, meditamos na visitação de Nossa Senhora à Santa Isabel, do Evangelho de São Lucas. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Ainda no relato da aparição deste mês de outubro, diz-nos a irmã Lúcia, dirigindo-se a Nossa Senhora, disse-lhe, Eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curava uns doentes e se convertiam os pecadores. Uns sim, outros não, respondeu Nossa Senhora. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. Confiemos ao Coração Imaculado de Maria, todos os nossos irmãos doentes e todos os irmãos que mais sofrem. Confiemos também todos aqueles que procuram aliviar o seu sofrimento. Tanta gente que nos hospitais, nos lugares de saúde, nos lares, voluntários ou não, procuram amenizar e aliviar tanto sofrimento. Que todos escutem os apelos de Nossa Senhora, que se emendam e que peçam perdão dos seus pecados. Experimentem a presença amorosa de Deus nas suas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Oh Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisaram. Tu és a honra da humanidade. Ave Maria, és a ditosa por Deus escolhida. Ave Maria. No terceiro mistério meditamos no nascimento de Jesus, do Evangelho de São João. No princípio existia o Verbo. O Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus. Por ele é que tudo começou a existir e sem ele nada veio à existência. E o Verbo fez-se homem e veio habitar connosco. E nós contemplámos a sua glória, a glória que o possui como filho unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade. E tomando um aspecto mais triste, continuou, não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. Confiemos ao Imaculado Coração de Maria as nossas vidas e a vida do mundo. Em Belém, Maria deu-nos o Seu Filho, o Filho de Deus e nosso Salvador. Aqui em Fátima convidou-nos a vivermos encontrados com ele na santidade. Não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Ó Maria concebida sem pecado, rugai por nós que recorremos ao vosso. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisaram. Das tuas mãos nos vieram prodígios. Ave Maria, És o refúgio do povo de Deus. Ave Maria. No quarto mistério, meditamos na apresentação do menino Jesus no templo, do Evangelho de São Lucas. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus indicado pelo anjo antes de ter sido concebido no seio materno. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava, regressaram à Galileia, à sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Continua a irmã Lúcia falando-nos da aparição de outubro e, abrindo as mãos, fê-la refletir o sol e, enquanto se levava, continuava o reflexo da sua própria luz a projetar-se no sol. Na apresentação do menino Jesus no templo, o velho Simeão exclamou Luz que vem iluminar as nações e glória de Israel, vosso povo. A luz de Deus ilumina, aquece, orienta para ele toda a nossa vida. São Francisco Marto, inebriado por essa luz que é Deus, encheu-se de espanto e exclamava Oh, como é Deus! Isso sim, ninguém o pode dizer. Como é Deus! Peçamos a Nossa Senhora que continue hoje a derramar aqui sobre nós essa luz que é Deus e que cada um de nós deseje e consinta encontrar-se com o Senhor na celebração dos sacramentos e no serviço generoso aos irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá e hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoámos a quem nos tenha ofendido e não nos deixes cair em tentação mas liberei-nos de mão. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Amém Deus pegue aos pecadores abe Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus. Ave Maria Deus cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Ave Maria cheia de graça o Senhor o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Ave Maria Mãe Deus pegue aos pecadores abe Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Ave Maria Mãe cheia de graça o Senhor é convosco bendita Ave Maria cheia de graça o Senhor o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus. Ave Maria Ave Maria cheia de graça o Senhor o Senhor o Senhor Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus. Ave Maria cheia de graça o Senhor cheia de graça é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo a Maria concebida sem pecado ao meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Vai as almas todas para o céu e socorrei as que mais precisem O que fizeste agradou ao Senhor Ave Maria bendita sejas por Deus poderoso Ave Maria No quinto mistério meditamos no encontro do Menino Jesus no Templo do Evangelho de São Lucas Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa Quando ele chegou aos 12 anos subiram até lá segundo o seu costume Três dias depois encontraram-no no Templo sentado entre os doutores a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas Todos quantos o ouviam estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas Ao vê-lo ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe Filho por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura Ele respondeu-lhes Porque me procuráveis não sabíais que devias estar em casa do meu pai mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração Termina a irmã Lúcia o relato da aparição de outubro Desaparecida Nossa Senhora na imensa distância do firmamento vimos ao lado do sol São José com o menino e Nossa Senhora vestida de branco com um manto azul São José com o menino pareciam abençoar o mundo com os seus gestos que faziam com a mão em forma de cruz Pouco depois desvanecida esta aparição vi Nosso Senhor e Nossa Senhora que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das dores Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José desvaneceu-se esta aparição e pareceu mover ainda Nossa Senhora em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo confiemos a Nossa Senhora a vida de cada um e de cada uma de vós e das nossas famílias Peçamos também pela paz nas famílias pelo entendimento para que o amor vença as dificuldades com que cada uma das nossas famílias tantas vezes se depara Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu e para o nosso cada dia nos rei hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim que nós perdoamos que a gente tenha prendido a nós que a gente tem a desacção que a gente tem a desacção Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça bendita sois vós bendita sois vós bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça bendita sois vós glória a Deus glória a Deus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo ó Maria concebida sem pecado ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno salve salve pastorinhos nosso encanto e alegria salve salve pastorinhos prediletos de Maria cantemos alegres a uma só voz Francisco e Jacinta rogai por nós rezemos pela conversão dos pecadores Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus carrega-nos Jesus glória ao Vosso Senhor rezemos pela paz no mundo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus carrega-nos Jesus glória ao Vosso Senhor rezemos pelo Santo Padre Francisco Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus carrega-nos Jesus glória ao Vosso Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida do Sul a esperança nossa salve a vós bradamos os degradados filhos de Eva a vós suspiramos jumento e chorando neste valvo lágrimas eia pois adugada a nós esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois deste desternos mostrai Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedoso ó doce Virgem Maria rugai por nós Santa Mãe de Deus faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco eu lhe bless na outra religiosos e os objetos benedico ora lhe ojeti religiosi agora bendigo os objetos religiosos bendito já Senhor fonte e origem de todas as bênçãos que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis por interção da bem-aventurada Virgem Santa Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto assisti benignamente os vossos servos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção se vão transformando à imagem do vosso filho ele que vive e reina pelos séculos dos séculos caros peregrinos desejos a todos continuação de uma santa preguinação e de um feliz dia o Senhor esteja convosco abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém E deem paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus A 13 de outubro foi o seu adeus e a Virgem Maria voltou para o céu Ave, 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 ave Maria 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 Obrigado. 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 Obrigado.